É o sucesso do ideal! O meu colchão Tá duvidando do que eu sei fazer Então me pega pra tu ver, me pega pra tu ver Fazer gostoso sem se envolver Então me pega pra tu ver, me pega pra tu ver Tá duvidando do que eu sei fazer Me pega pra tu ver, me pega pra tu ver Fazer gostoso sem se envolver Então me pega pra tu ver, me pega pra tu ver Quando cê vai admitir que tá querendo provar o meu beijo Querendo tirar minha roupa e a curiosidade atiça o desejo Hora de perder seu tempo, ficando só na imaginação Por quem não pega ela e vem realizar aqui no meu colchão Tá duvidando do que eu sei fazer, então me pega pra tu ver, me pega pra tu ver Fazer gostoso sem se envolver, então me pega pra tu ver, me pega pra tu ver Tá duvidando do que eu sei fazer, me pega pra tu ver, me pega pra tu ver Fazer gostoso sem se envolver, então me pega pra tu ver, me pega pra tu ver É o ideal ao vivo Você é o Felipe Obrigado você Felipe O ideal não põe, bebê É sucesso, é mais um outro ideal Não gostou não, gritão Sexto, sexto, sexto O Chico tá me chamando pro canal Vou a vontade de gastar 500, deixa quieto, vou pra casa Mas 500 não vai fazer falta, mas esse eu perter minha namorada Oh indecisão Eu sigo minha vontade e eu sigo meu coração Oh indecisão Essa duvida na minha tá me deixando doidão Deixa comigo chegar Casa, cabaré Casa, cabaré A mulher me liga e as aparigas estão no pé Casa, cabaré Casa, cabaré É uma voz na mente perguntando o que tu quer Eu disse casa, cabaré Casa, cabaré A mulher me liga e as aparigas estão no pé Eu disse casa, cabaré Casa, cabaré É uma voz na mente perguntando o que tu quer E aí, Chicão, a gente vai pra casa ou pro camaré? Vai pro camaré Vou, vou, vou Vai, 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 vai Tô com vontade de me gastar quinhento Deixa quieto, vou pra casa Mas quinhento não vai fazer falta Mas se eu perder a namorada, o quê? Uma indecisão Eu sigo minha vontade, eu sigo meu coração Oh, indecisão Essa dúvida na mente tá me deixando doida E o quê? E o quê? Casa, cabaré Casa, cabaré A mulher me liga na zapa Liga até no pé E o quê? Casa, cabaré Cesa, cabaré É uma voz, não me pergunto O quê? E o quê? Eu disse casa, cabaré Eu vou do cabaré Eu vou do cabaré Casa, cabaré Casa, cabaré É uma voz da mente perguntando o que tu quer Chega, mão pra cima Chega, mão pra cima Vim pro cabaré Vim pro cabaré Vim pro cabaré É mais um doido Vai, vai, vai Vai, vai Vim pro cabaré Sérgio, cão do pincelho e forró Sérgio, cão do pincelho e forró Sérgio, cão do pincelho e forró Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Repertório novo, ideão Eu tô indo na tua casa Conversa sem roupa Mas eu te deixo suado e tu me deixa louco Uma california no seu próprio é leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço um bom jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado E você por cima de mim E quando eu te encontrar Vai ser sequência de lovezinho Seu corpo suado E você por cima de mim E quando eu te encontrar Vai ser sequência de lovezinho Joga pra cima, ideal Tchaca, 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 t Eu te pego com força, cê pede na sua boca Nós tudo de lente e força, toda vontade é pouca Eu faço projeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Eu sou o corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, você sempre vai ser de lovezinho Eu sou o corpo suado e você por cima de mim Mas quando eu te encontrar, vai ser sequência de lovezinho Eu vou o ideal Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Que vai ser sempre assim, bebida avalada e eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda chagaz, toda fogose a gente faz Te dou o love que tu é fã, gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Ah, 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 ah O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Tu vai, vai, sempre volta Meu quarto é o fim da gota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Tira, bebê Eu não me gostosinho Seu forró ideal Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida avalada e eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda chagaz, toda fogose a gente faz Te dou, love, que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Ah, 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 ah O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Estou favoritando tudo o que ela aposta Estou favoritando tudo o que ela aposta Cara de safada com a língua de fora Cara de safada com a língua de fora Mãinha, tu quer? Mostra pro papai Mãinha, tu quer? Mostra pro papai Bumbalabumbalabumbalabumbalabumbalabumbalabumbalabumbala Fala como ela gosta, ai que sacanagem, ela dançando de costa Estou aqui a disputar, estou aqui, pero quero gostar Estou favoritando tudo o que ela gosta Estou favoritando tudo o que ela gosta É cara de safada com a língua de fora Cara de safada com a língua de fora Mãinha, tu quer? Não mostra pro papai Mãinha, tu quer? Mostra pro papai Ai que sacanagem, ela dançando de costa É pula, 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 pula Pula, 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 p Atenção você que tá escutando essa canção Eu duvido você completar Eu duvido você completar Assim ó É o Brasino Jogo da galera Vem jogar Brasino que é o Jogo da galera Ele paga o combo dela e das amigas dela Mas as blogueirinhas somem no final da festa É o Brasino Jogo da galera Vem jogar Brasino que é o jogo da galera Ele paga o combo dela e das amigas dela Fica com a comanda e as gatas já era Ele paga o combo dela e das amigas dela Ele tá bancando Deixa ele bancar Deixa ele bancar No final da festa é outro quem vai levar No final da festa é outro quem vai levar Toda vez é isso e acabar sozinho Aí vai pro banheiro pra se fazer carinho Aí vai pro banheiro pra se fazer carinho Todo mundo já sabe quando ele se tranca Conta três segundos pra pular a propaganda Um, dois, três e... É o Brasino Jogo da galera Vem jogar Brasino que é o jogo da galera Ele paga o combo dela e das amigas dela Mas as blogueirinhas sombrem no final da festa É o Brasino Jogo da galera Vem jogar Brasino que é o jogo da galera Ele paga o combo dela e das amigas dela Fica com a comanda e as gatas já era Joga pra cima Só fica com a comanda As blogueirinhas Mola Oi Toda vez é isso e acabar sozinho Aí vai pro banheiro pra se fazer carinho Aí vai pro banheiro pra se fazer carinho Todo mundo já sabe quando ele se tranca Conta três segundos pra pular a propaganda Um, dois, três e... É o Brasino Jogo da galera Vem jogar Brasino que é o jogo da galera Ele paga o combo dela e das amigas dela Mas as blogueirinhas sombrem no final da festa É o Brasino Jogo da galera Vem jogar Brasino que é o jogo da galera Ele paga o combo dela e das amigas dela Fica com a comanda e as gatas já era Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, eu já bolei um fine No espelhado vai sentar gostoso Senta com força, senta no macete Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, eu já bolei um fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete O ideal lança pra ela que essa brava é assim Parecia a tempestade e tanto raio que brotou Parecia a tempestade e tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Vamos bailar, muchachos Vai, coideão Vai Vai, coronel Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, eu já bolei um fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, eu já bolei um fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete É o riquinho lança pra ela Essa brava é assim Parecia a tempestade e tanto raio que brotou Parecia a tempestade e tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho Quero ver, quero ver, quero ver Soca, soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho O nome dele é Jair, Sinais, né, Clás? É o ideal O ideal não para beber É o ideal Chegou! Chegou! Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Me foge do meu love Esconde o coração Facilita aí! Ô, liga, eu tô emocionado Loco, tô entrevalado Por você já larguei o bailão Ah, tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu tô no meio do tu sentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Safada, deixa eu te amar Joga pra cima, joga pra cima Toca com carinho Tu sabe que teu ponto forte É me deixar fraco Fraquinho, fraquinho em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Me foge do meu love Esconde o coração Um partilita aí! Com o bebê, eu tô emocionado Loco, tô entrevalado Por você já larguei o bailão Ah, tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu tô no meio do tu sentar Marrenta, safada, deixa eu te amar Ah, tu fala pra eu não me apaixonar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu tô no meio do tu sentar Safada, deixa eu te amar Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Que ela não é rapariga É o ideal vivo Atualizando Não tem jeito O ideal não para, bebê Chama! Olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai entender É que ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É que nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor Ao vivo no Rio Branco, no Acre O ideal não para, bebê Chama! Vai! Ela não é É vendedora de amor É vendedora de amor Porque tudo que eu quero É proibido Ou faz gostoso Sua boca é o mel Deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Esse copom morena Lida é rete na boca Igual bobozinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada adiante Que cê pega além de mim Esse copom morena aí Derrete na boca Igual bobozinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada adiante Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve E as que não vale nada A nós apaixone sofre As que não vale nada A nós apaixone sofre Na cama cê tem talento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Esse copom morena Esse copom morena aí Derrete na boca Igual bobozinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada adiante Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve E as que não vale nada A nós apaixone sofre As que prestam a gente Nem se envolve E as que não vale nada A nós Sem definir Sem rodoar A gente segue se encontrando Na cama segue amando O importante é se pegar Quatro paredes E nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem picante A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem picante Nem namorado e nem picante Bebê Vem, Cuidão Quatro paredes E nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais Mas a gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem picante A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem picante Diego Moreno O príncipe da pisadinha E toda de biquíni Fio dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da Olha aqui Toda de biquíni Fio dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da E morrinha Delícia gostosa Rebola pro vovô Com papai gosta Olha lá Rebola pro vovô Com papai gosta Olha lá Rebola pro vovô Morrinha Delícia gostosa Rebola pro vovô Com papai gosta Rebola pro vovô Com papai gosta Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal Fia de bolsa, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal Fia de bolsa, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da E novinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta Vai lá, rebola pro vovô, pro papai gosta Vai lá, rebola pro vovô Novinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta 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 Olha o swing aí pra tocar no seu paredão viu Bota swing meu filho Negue pegador H11 teclas do BG William gravações Eu tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Olha o pé para o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit a nossa banda contra a ria Quero ver todo mundo da coreana fia Tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Olha o pé para o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit a nossa banda contra a ria Quero ver todo mundo da coreografia Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Toma vai novinha toma toma Lá pra dona olha mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Toma vai novinha toma toma lá pra dona Bota pra tocar no seu paredão Bota e pra cantar comigo ele Tia Cassimiá Tamo junto meu filho Eu tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Preparo o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit a nossa banda contra a ria Quero ver todo mundo da coreografia Tô lançando mais uma pra tocar na coreografia Tô lançando mais um hit pra tocar nos paredões Preparo o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo novo som que contagia Quero ver todo mundo da coreografia Mãozinha pra cima no meio e toma Toma vai novinha, toma sua gostosa É pra tocar nos varedões, valeu parceiro, neguim, pegador, tamo junto Chega pra cima, puxa WL, bora H11, bora H11 Estourou, seu menino Viagem novinha, vou te passar só uma visão só Chefe é chefe, na parada Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas, pagodão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Se aguenta, a noite Vai novinha, vai, 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 vai Seqüência de Toma, bota, bota Ah Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Não para não bebê, é pra bater no paredão LAR DAS PIZZAS 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 LAR DAS PIZZAS